A notícia de que o hospital veterinário público ia fechar deu medo em quem precisa de atendimento para os bichinhos. A Renata mesmo ficou sabendo que é fake news pela nossa reportagem. Fake news mesmo? Graças a Deus, gente. Muito caras consultas e aqui é o único lugar que a gente tem público para levar, né? Segundo o GDF, a manutenção mensal do hospital é de R$ 265 mil, o que dá mais de R$ 3 milhões por ano. Por dia, são 50 senhas distribuídas das 8 da manhã às 5 da tarde. O próprio governador Ibanez Rocha publicou em uma rede social que é boato. Disse, inclusive, que o GDF tem dinheiro para manter o hospital em pleno funcionamento até o final do ano. Ibanez também garantiu que a rede de atendimento veterinário será ampliada. Além disso, a Secretaria de Fazenda informou que vai comprar mais equipamentos e criar quatro UPAs em regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Tudo para criar uma rede de atendimento para os bichinhos aqui. O Maurício quer mesmo é que isso saia do papel. Até melhorar, no caso de um ortopedista que não tem. Isso aqui é uma casa que nós, nós e os animais, precisa muito.